E esse aperto aí no peito com saudade lhe destrói Rói, 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 rói Lá saindo pra beber porque se lembrou de nós Rói, 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 rói Filma, ferreira, divulgações O potência do Pocantins Será que esse espelho que te vê Não mostra teu semplante apagado O rico traz esse olhar, tenta esconder No mundo esse sorriso falsado Ainda ontem te vi E cada pra você fazia uma parada E o que você quer descobrir Seu coração faz tempo que falava E esse aperto aí no peito com saudade lhe destrói Rói, 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 rói Lá saindo pra beber porque se lembrou de nós Rói, 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 rói E esse aperto aí no peito com saudade lhe destrói Rói, 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 rói Tá saindo pra beber porque se lembrou de nós Será que esse espelho que te vê Não mostra teu semplante apagado O rico traz esse olhar, tenta esconder Do mundo esse sorriso falsado Ainda ontem te vi E cada pra você fazia uma parada E o que você quer descobrir Seu coração faz tempo que falava E esse aperto aí no peito com saudade lhe destrói Rói, 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 rói Tá saindo pra beber porque se lembrou de nós Rói, 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 rói E esse aperto aí no peito com saudade lhe destrói Rói, 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 rói Tá saindo pra beber porque se lembrou de nós Rói, 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 rói Rói, rói, rói Dá uma só atenção Que música é essa, véi? Vilmar Ferreira Divulgações Oponência com dupla jeans Ei, desculpa a hora de ligar Será que pode me atender? Pra gente se acertar Antes de se arrepender Antes que seja tarde Pra minha saudade Avisa que eu te amo Ei, quando essa raiva passa Eu sei o que vai fazer Antes de me bloquear Pra tentar me esquecer O meu sentimento Não foi de momento Eu vou sincero Antes de postar histórias no bar Mas amigas Só me liga Só me liga Antes de mandar mensagem Que tá entendida Não digita Só me liga Fermão do pisadinha Fermão do pisadinha Fermão do pisadinha Eu passei pra mim Cabelcita Lá em brilho do pé Ei, desculpa a hora de ligar Será que pode me atender? Pra gente se acertar Antes de se arrepender Antes que seja tarde Da minha saudade Da minha saudade Avisa Eu te amo Ei, quando essa raiva passa Eu sei o que vai fazer Antes de me bloquear Pra tentar me esquecer O meu sentimento Não foi de momento Foi sincero Antes de postar histórias no bar Mas amigas Só me liga Só me liga Antes de mandar mensagem Que já entendida Que tá entendida Não digita Só me liga Antes de postar histórias no bar Mas amigas Só me liga Só me liga Antes de mandar mensagem Que já entendida Antes de mandar mensagem Só me liga Só me liga Só me liga Estrope aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Vira em mim Olhe dentro dos meus olhos E assim tem que hoje eu ouvir Esse amor talvez Não seja o que busquei E sofre aí Já não vejo motivo Uma chance para prosseguir Quem chorou fui eu Mesmo assim Admito não é fácil Apagar o sentimento E fingir que morreu O que não adorreceu Não vem dizer que se arrependeu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não vem dizer que se arrependeu de novo Não chegue agora Talvez depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Estrope aí Estrope aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Vira em mim Vira em mim Vira em mim Olhe dentro dos meus olhos E assim tem que hoje eu ouvir Esse amor talvez Não vem dizer que se arrependeu de novo Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chegue agora talvez Depois de dormir Pois quando acordar Não estarei mais aqui Vira em mim Eu na vaquejada A mulher ligando Poeira subindo E o pau torando E todo mundo bebe 50 ligas São perdidas Da minha mulher Eu na vaquejada A mulher ligando Poeira subindo E o pau torando E todo mundo bebe 50 ligas São perdidas Da minha mulher Assim Amor Meu amor Eu tô Na bagazeira Amor Calma aí Só volto Segunda-feira Amor Eu tô Comendo Água O negócio bom É festa de vaquejada Eu na vaquejada Eu na vaquejada A mulher ligando Poeira subindo Poeira subindo E o pau torando E todo mundo bebe 50 ligas São perdidas Da minha mulher Amor Eu na vaquejada A mulher ligando A mulher ligando Poeira subindo E o pau torando E todo mundo bebe 50 ligas São perdidas Da minha mulher Assim Amor Amor Eu tô Na bagazeira Amor Calma aí Só volto Segunda-feira Amor Eu tô Comendo Água O negócio bom É festa de vaquejada Amor Eu tô Na bagazeira Amor Calma aí Só volto Segunda-feira Amor Eu tô Comendo Água O negócio bom É festa de vaquejada Água 9 Amor É festa de vaquejada Amor P gosta que executive E deixa pra de noite, deixa pra de noite, deixa pra de noite, dedinho poupé Deixa pra de noite, deixa pra de noite no escuro, dessa noite no escuro, ninguém vê Eu fui galhando, te amando, te beijando, você me acariciando, me amando pra valer Mas o seu pai vivia me vigiando, velho andava falando que ia mandar me prender Deixa pra de noite, deixa pra de noite, deixa pra de noite, dedinho poupé Deixa pra de noite, deixa pra de noite, no escuro, dessa noite no escuro, ninguém vê Deixa pra de noite, deixa pra de noite, deixa pra de noite, dedinho poupé Deixa pra de noite, deixa pra de noite, no escuro, dessa noite no escuro, ninguém vê Morena linda, do olhar ligeiro no sul, seu vaqueiro, quero casar com você Diga seu pai, seu fogo engolindo pra você, se eu for na sua casa, eu vou carregar você Deixa pra de noite, deixa pra de noite, deixa pra de noite, dedinho poupé Deixa pra de noite, deixa pra de noite, no escuro, dessa noite no escuro, ninguém vê Deixa pra de noite, deixa pra de noite, deixa pra de noite, dedinho poupé Deixa pra de noite, deixa pra de noite, no escuro, dessa noite no escuro, ninguém vê Morena linda, tu olha ligeiro, eu sou seu vaqueiro, quero casar com você Diga seu pai, seu fogo, engolindo um braço, se eu for na sua casa eu vou carregar você E desvane noite, desvane noite, desvane noite, de dia e o pobre Desvane noite, desvane noite, no escuro, essa noite no escuro ninguém vê Desplare noite, desplare noite, desplare noite que devia o cobrer Desplare noite, desplare noite no escuro, dessa noite no escuro ninguém vê Estação do Corró Às vezes fico pensando por que tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É o viver sem viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor e não faz você voltar Cada 24 horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só a saudade sua É por isso que a gente bebe cachaça E dormir meu brataúz E to com jeans Paixão, enquanto tem fogo queima, doce feito não Fumaça vai desenhando dois corações pelo céu Nossa, paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor e não faz você montar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nossa e só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor e não faz você montar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nossa e só saudade sua O negócio é o povo Logo sexta-feira eu meio sem grana pra beber De rir que a voz tá na sorte, pois queria dar virote Olha o que veio acontecer Notificação pra mim, três mil conto no meu fixe Meu FDS eu garanti Hoje tem cerveja, mulher da zoeira Olha a minha poxa, deu um fixe Ganhei na PetV, agora tenho um risco Não vou ficar em casa nem pensar em Netflix Ganhei na PetV, agora tenho zoeira E apostei nos grupos é farra até segunda-feira Logo sexta-feira eu meio sem grana pra beber De rir que a voz tá na sorte, pois queria dar virote Olha o que veio acontecer Notificação pra mim, três mil conto no meu fixe Meu FDS eu garanti Hoje tem cerveja, mulher da zoeira Olha a minha poxa, deu um win Ganhei na PetV, agora tenho um risco Não vou ficar em casa nem pensar em Netflix Ganhei na PetV, agora tenho zoeira E apostei nos grupos é farra até segunda-feira Ganhei na PetV, agora tenho um risco Não vou ficar em casa nem pensar em Netflix Ganhei na PetV, agora tenho zoeira E apostei nos grupos é farra até segunda-feira Retorno em São Paulo Retorno em São Paulo Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Eu teimei Com a razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que um homem apaixonado não faz Já roubei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Vai O clínico de cachaça na mesa O litro de cachaça na mesa Mas sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza Eu teinei, com a razão peguei o caio e fui atrás Dizendo não no coração, dizendo vai O que rumou me apaixonar não faz Já rondei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu já virei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? DJ Railan Meu parceiro DJ Kaique Mark Douglas Meu amigo Almeida Ignacio DJ Nenê Estou aí Vai E hoje a noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Dá cheiro de piriguete E eu gosto é das erradas A noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Tá cheiro de piriguete E eu gosto é das rodadas Oh, cachorrada Oh, cachorrada Tá cheiro de piriguete E eu gosto é das erradas Oh, cachorrada Oh, cachorrada Tá cheiro de rapariga E eu gosto é das erradas Oh, cachorrada Oh, cachorrada Oh, cachorrada Oh, cachorrada Tá cheiro de piriguete E eu gosto é das erradas Hoje a noite eu vou tuar Vou partir pra vaquejada Tá cheiro de rapariga E eu gosto é das rodadas Oh, cachorrada Oh, cachorrada Tá cheiro de piriguete E eu gosto é das erradas Oh, cachorrada Oh, cachorrada Tá cheiro de rapariga E eu gosto é das rodadas O que? Forró Garotos Tropical Volume Trends Segura só aí parceiro Sinto que você tá me deixando Porque eu não sou mais o cara que te ama Vou deixar você seguir em frente Em busca de outro amor Que te faça feliz Se você acha bem melhor assim Eu vou te entender Um dia quando sente saudade Você vai arrepender Se você acha bem melhor assim Eu vou te entender Um dia quando sente saudade Você vai arrepender Forró Sustenido Te quero na pegada E essa é do Vilmar Ferreira O popista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Agora estou de volta